Meu bem, já é hora de me despedir, o destino agora brigou-me a partir, não sei se suporto a dor da saudade, porém me comporto com fidelidade. Conservem seu dedo amém, o que eu lhe dei, e não tenha medo que eu voltarei. Meu bem, sei que vivo me dando maltrato, porque sou cativo do destino ingrado. Se em mim confia, suporte o castigo, que eu volto uns dias pra casar contigo. Guardiais, alianças, não perca o anel, eternas celebranças e um amor fiel. Meu bem, não me esqueça de rezar por mim, vou ter na cabeça que a vida é assim. Se na minha ausência alguém me embudeira, tenha consciência, não vá me trair. E eu lhe garanto não ser traidor, enxugue seu pranto e tchau, meu amor. Meu bem, se eu pudesse, não me deixaria, vou fazendo prece pra voltar um dia. Se eu ganhar dinheiro naquele lugar, daqui pra janeiro, prometo voltar. Me guarde contigo que eu vou por aí, me guarde contigo que eu vou por aí. Me guarde contigo que eu vou por aí, levando comigo saudades de ti. Me guarde contigo que eu vou por aí, levando comigo saudades de ti. É lindo demais essa sessão. Eu gosto demais.